Novo vestido da nossa coleção, gente! Esse vestido tá maravilhoso, super confortável, nas duas marias, olha que lindo! De viscolaicra, com bastante tecido, ó, todo fluidinho e regata, né? Porque pra aguentar esse calorzão, esse ano vai ser assim. Olha como tá vestindo muito bem, gente! Eu joguei com essa rasteira, que tá maravilhosa, achei que ficou tão estiloso. Vou tentar colocar um cintinho aqui pra mostrar pra vocês também como fica. Com o cintinho agora, acenturando mais o vestido, dá um charme pro look. Olha só, tom sobre tom aqui, um look bem monocromático, maravilhoso! O pink também tá maravilhoso, minha cor preferida desse modelo. E aqui eu coloquei de tênis pra mostrar pra vocês como fica lindo e super confortável nessa pegada mais casual, esportiva. Olha que lindo, gente!